Seu presidente, senhores delegadores, é interessante, a delegadora está aberta, está denominando na creche, lá atrás do Pedro, antes de ter inaugurado. Então, não sei quem fez. Então, eu quero trazer, fazer uma comparação, aqui o que foi feito, mas não digo que ele reconhece, porque é muitas obras, para fazer uma comparação. Eu não sei se a senhora conhecia a Imperial, a Borges, se lá já existia colégio, já existia colégio. Educação infantil lá na Imperial, foi uma promesagem que nadou, foi criada por essa. Então, eu quero trazer esse prato, o nosso excelente, para, quando chegar aqui, para ter um conhecimento de realmente o que aconteceu na nossa cidade. E eu também não falei que está sendo construída quatro creches, falei que está sendo construída as duas, e está sendo visitada mais duas creches, para 500 pessoas. Agora, quando eu falo aqui, que o Sozinho é homem sem palavras, governadores, daí afirma o projeto, e depois que achasse um passo, quem era o prefeito, quem era o prefeito? Quem tinha a cabeça na cabeça na cabeça na cabeça na cabeça, então, esse é o prefeito, que o senhor mesmo criticou nessa tribuna, muitas vezes, que está gravado aqui, que era um homem sem posição, sem manhã de resumação, de tarde, de hora, muitas vezes, dito pela direção do Supremo, ele é assim, é esse, é esse, o candidato da oposição, é esse, o senhor José Arquivo Sozinho, foi um fracasso, manda o projeto para essa casa, na taxa de iluminação, assinou o projeto mesmo, e não foi ele, foi tadinho, mas que prefeito é esse? Mas que a administradora é esse, que assina o projeto, que os outros pensam, mas aonde que está a realidade? Aonde que está o homem, o Zinho, que não tem palavras? Seu presidente, imprefeito, eleito, assina o projeto, e depois que ele faz, o prefeito que gerou, para mim, e para a população de vacaria, não cabe. E o Eloy fez uma coisa ou não, uma taxa de iluminação, olha quantas ruas dos bairros carentes de nosso estado, a sair do companheiro, que foram de outros índios, mandou para essa casa, ou ele não era prefeito, mas que para sempre é esse, mas muitas vezes até o senhor, criticou duramente, porque o senhor falou a verdade, o senhor falou a verdade, o senhor falou a verdade quando o senhor criticava aqui no Zinho, que é um fracasso. Tudo o que o senhor falou aqui, no Zinho, na administração do Zinho, é verdade, mirador. Está aqui, na sua casa, é um fracasso total. ainda bem que a população se vacaria claro que a produção tem que ser de ganho, porque não consegui prestar os casos sozinhos em Caxias empregados católicos o ácido em Porto Alegre segundo dizem, isso eu vou desligar e desligar, vereador que só vem na condição de um emprego de mais de 14 mil no Senado da Ana Maria Velha ou se não o ministério do PT está lá junto com o PT que o PT está junto também com o PT Brasilia, vários casos vários ministérios e aqui é diferente aqui fora a PT mas Brasilia estão todos juntos defenderam de um exigente com o governo Dilma então muitas vezes não dá para entender o suzinho, vereador Antônio assim no projeto e o poupado relógio interessante interessante mas 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 na verdade o que manda é o que está escrito o que está registrado mas que prevença é esse que prevença é esse que se ganhar seria o outro lá então nós temos que fazer isso agora a verdade é o seguinte o homem sozinho é o homem sem falar de maneira que é uma coisa e a tarde é de um bom isso o senhor falou assim a tribunia é verdade é verdade é verdade a näm o é que